E Gustavo Lima fez mais um grandioso show na cidade de Balneário, Camburu e Santa Catarina. Mas antes vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Mais forte. E lembrei que estou bloqueado, é muita gana misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porra. Isso aqui é Camboriú, respeite a bebê. Fala comigo, meu Deus! Fala comigo, meu Deus! Olha que viva menino. Teve muita gente que viu, né? Eles vão ser os primeiros amigos de vocês. E depois vão ser os primeiros... E lembrei que estou bloqueado, é muita gana misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porra. Isso aqui é Camboriú, respeite a bebê! Bom dia, galera! Beijo pra todo mundo! Beijo pra todo mundo! Bom domingo! Aproveita aí, gente! Beijo pra todos... Aproveita aí, gente! Ayse? Mais um é touristy, vamos! Bexar! ...is-se a idéia, né? Eu antes... Eu antes... Eu antes... Teve, assim... Teve, rapaz! смож... Eu antes... E aí... Bom dia...